Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, você que tá ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre, tá bom? Pessoal, eu tô num concurso aí de melhor influenciador de opinião, eu nem sabia. O link pra você botar tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário. Se você puder botar lá em mim, eu agradeço, tá bom? É um concurso interno, não sei nem como é que funciona direito, mas é um concurso. Se você puder ir lá e botar em mim, eu já agradeço, tá bom? O link tá no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Pois é, meu querido, minha querida, você que tá ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre, dá uma paradinha, curte a live e compartilha que é muito importante. Então, Bolsonaro está desesperado e com medo de virar o principal alvo da CPMI, que será aberta amanhã. O senador-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, vai ler amanhã e terá a abertura dessa CPMI, que a princípio a oposição queria, porque queria, e queria usar isso como se Lula fosse o responsável pela tentativa de golpe. Lula ganha as eleições, democraticamente eleito, e ele mesmo tenta ali um golpe contra ele mesmo. Só bolsonarista para acreditar nessa história da carochinha. Mas, enfim, agora a situação, como eu sempre disse, CPI sim, a situação o governo quer a CPI e vai virar o jogo. Para você ter ideia, meu querido, minha querida, o governo, a base do governo tem a maioria para fazer o relator e o presidente dessa CPMI. O PL, o bravão, o cheio de bravatas, cheio de arrobos e arrotos autoritários e de que o golpe foi feito por infiltrados e pá, 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 no máximo vai conseguir apenas três cadeiras na comissão ali que vai organizar e ter todo o andamento dessa CPMI. Logo, pelo que tudo indica, Bolsonaro se tornará, sim, o principal alvo dessa CPMI, ou seja, o tiro vai sair pela culatra. Agora, dentro desse ambiente, é importante a gente deslumbrar um outro aspecto. Eu já expliquei para vocês que, juridicamente, tudo está caminhando. Existem já três processos de investigação em relação aos atos atentatórios ali contra a democracia no dia 8 de janeiro. O 4.920, que refere-se aos financiadores, quem financiou, quem bancou os atos terroristas ali. Esse não tem nenhum andamento que nós saibamos ainda, está tudo em sigilo, não sabemos de nada. Tem o processo de investigação 4.921, que refere-se aos autores intelectuais, aos incitadores, que, inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já denunciou 100. E o Supremo Tribunal Federal já aceitou a denúncia contra esses 100. 100 já viraram réus como incitadores e autores intelectuais. E Bolsonaro está nessa seara, está sendo investigado enquanto um autor intelectual, um incitador do golpe. Ressaltando que Alexandre de Moraes, no seu voto guia, que ele é o relator de tudo isso, em que o Supremo decidiu por colocá-lo sobre acusação e processo, ah, antes, meu querido, teve dois votos divergentes. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram com Alexandre de Moraes em torná-los réus em um processo no Supremo Tribunal Federal. Só dois divergiram. Adivinha quem? O terrivelmente evangélico. E o outro pai da cria, o cria do pai, enfim, Marques Nunes, né? Os dois escolhidos por Bolsonaro ali. Inclusive, colocaram em xeque que a competência não era do Supremo Tribunal Federal. Aí Alexandre de Moraes, como é um bom professor, teve que dar uma aula para os dois ministros. E mostrando que existe conexão entre os crimes. Inclusive, Alexandre de Moraes disse que tem 14 deputados sendo investigados e um senador, em que haverá, eu vou chamar de conurbação, conurbação, que haverá a aliança de mais dois processos de investigação com os que estão ocorrendo em relação ao golpe. Por quê? Porque existe conexão entre eles. Existe conexão. E dentre essa conexão existem pessoas, deputados e senadores, que têm foro privilegiado. Logo, pela conexão, puxa para a corte maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os dois pupilos de Bolsonaro votaram contra. Na verdade, eles estavam tentando proteger Bolsonaro, porque Bolsonaro está sendo investigado exatamente nesse ponto. Enquanto incitador, enquanto autor intelectual do golpe. Até o momento, né? Se achar outras provas, pode ser como financiador, enfim. Mas, enfim, foi isso que aconteceu ali. E os 100 já são processados e serão processados no Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro está nessa seara. E ficou muito claro, pelo voto de Alexandre de Moraes, que ele está fazendo a junção dos processos de investigação das milícias digitais e do processo de investigação das fake news. Em que, segundo Alexandre de Moraes, tem 14 deputados investigados e um senador investigado também. Sabe o que eu quero? Eu quero que essas provas e que todo o objeto de investigação contra esses 14 deputados e esse senador pare na mesa da presidência e do relator da CPMI, que será aberta amanhã. Eu quero o fogo no parquinho. Já que é para ir para um enfrentamento, eu quero o fogo no parquinho. Eu quero ver o pau quebrando. É isso. Mas que haja as responsabilizações dos reais golpistas, deputados e senadores e que os seus mandatos sejam ca-sa-dos. Aliás, Arthur Lira bateu o pé e disse que o PL, projeto de lei das fake news, será aprovado. Ele disse que vai ser aprovado primeiro o caráter de urgência hoje, ou seja, não vai precisar passar em nenhuma comissão, só no plenário para votação e que amanhã será aprovado o PL das fake news, que já foi aprovado no Senado Federal. Contudo, se houver mudança agora na Câmara de Deputados Federais, vai ter que voltar para o Senado Federal para que o Senado ratifique essas alterações. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, meu querido, minha querida? O cerco está se fechando. Esse PL sendo aprovado e sancionado, publicado no Diário Oficial da União, antes do início dos trabalhos, ou até no decorrer dos trabalhos dessa CPMI, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Porque já estão propagando fake news em relação ao PL, ao projeto de lei das fake news. Falando que é coisa de comunista, falando que não sei o quê, não sei o quê. Esse PL, a princípio, ele não faz mais nada a não ser responsabilizar as plataformas que deixar veicular informações que não são verídicas, que não são verdadeiras, que são fake news, desinformações e qualquer situação que venha, de forma direta ou indiretamente, tentar contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, contra a Constituição e, especialmente, colocar em risco crianças e adolescentes. A liberdade de expressão, ela continua sendo um dos pilares da Constituição Federal e da democracia. Mas, não existe liberdade de expressão sem responsabilidade. Não existe liberdade de expressão para mentiras, desinformação, agressão, ameaça, ódio, violência. Notadamente, quando traz prejuízo ou coloca toda uma nação ou um indivíduo ou que seja em perigo. Não existe liberdade de expressão para isso. É lógico que os deputados bolsonaristas, os senadores bolsonaristas, que adoram a fake news, adoram a fake news, adoram a desinformação. É lógico que eles estão falando que é coisa de censura, estão censurando a verdade, blá, 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 blá. Mas por que eles estão falando isso? Porque eles sabem que serão objeto, objeto de cadeia, se continuarem propagando esse tipo de desinformação, de fake news, de violência, de ameaça, notadamente pelas suas redes sociais, a partir da aprovação desse PL. Então tudo está se juntando e afunilando. CPI, PL, amanhã Bolsonaro será interrogado pela Polícia Federal pela investigação de suposto autor intelectual do golpe. Ah, você viu Anderson Torres, gente? Anderson Torres ia ser ouvido novamente, interrogado novamente pela Polícia Federal, que era até uma estratégia da Polícia Federal, ouvir Anderson Torres, ouvir Anderson Torres antes de interrogar Bolsonaro. Só que Anderson Torres ficou doente. Ficou doente, é. Eu já vi essa história, assim, no passado recente, de pessoas que quando vê que não vai ter êxito juridicamente, aí começa a ficar doente, né? Pra se safar da cadeia, pra se safar, não é? Da prisão. Essa história a gente já conhece. Não estou dizendo que é o caso dele, mas a gente já conhece essa história. Essa história nos remonta a um passado presente, em que, meu querido, minha querida, quando o dinheiro não dá conta, quando o advogado não dá conta, aí vem a doença. Mas eu vou dizer uma coisa, não vai se safar, não. Não vai, não. Não vai, não. Sabe por quê? Porque atacaram frontalmente a nossa democracia. Atacaram frontalmente os poderes da república, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, sabe quem é que vai ter que ficar doente? É Bolsonaro. Porque vai ser interrogado, vai ser investigado, vai ser convocado pra CPI. Enfim, uma série de situações em que começarão a responder pelos seus atos, possivelmente criminosos, de ação, de omissão, enfim. Acharam que iam ficar impunes. Acharam que ia dar o golpe, e que tudo ia estar certo, e que, enfim, bastava um cabo e um soldado pra fechar o Supremo Tribunal Federal, e blá, 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 blá. Caíram do cavalo. Só que tem um porém. A queda ainda é muito maior, porque o cavalo é grande. O cavalo é grande, e a queda ainda tem muita coisa pra cair. E eu estarei aqui pra ver, e pra falar, e pra mostrar Bolsonaro na cadeia, que é o seu lugar. Por todos os seus desmandos, por todos os seus atos de desumanidade, de desumanidade, desde a pandemia, desde o povo Yanomami, desde toda a situação de corrupção, seja no MEC, seja com ouro, seja na rachadinha, seja nas joias das Arábias, enfim. E tudo está vindo à tona, e o cerco está se fechando. E o peixe morre pela boca. Essa oposição é uma oposição, hoje, do PL, lacradora. Sem substrato, sem base, sem fundamento. Querem fazer um videozinho pra lacrar ali, a partir de uma desinformação, de uma meia-verdade, de uma mentira inteira, só pra fazer sucesso nas redes sociais. Só que isso, meu querido, não segura mais ninguém no poder. E isso não vai enganar por muito tempo as pessoas. E isso vai ruir. E eu falei ontem, no vídeo de ontem, vou repetir pra você, meu querido, minha querida. Com esse povo fascista, de extrema direita, não existe outro caminho, a não ser do enfrentamento, com informação e enfrentamento. Esse é o verdadeiro combate. Mas eles têm uma verdadeira milícia digitais, têm as milícias digitais que estão por trás deles. Por isso é tão importante esse PL. E é tão importante que você compartilhe vídeos como esse. É muito importante. É uma forma de combater essas milícias digitais que já estão propagando em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram e aqui nessa plataforma, em várias outras plataformas que é censura, que é ditadura, que é comunismo, toda essa engendramento para estabelecer a liberdade de expressão com a devida responsabilidade. Então compartilhe esse tipo de conteúdo, dá uma paradinha agora, curte a live, compartilha, que é importante. e que a justiça seja feita. Eu quero a CPI amanhã aberta. Eu quero que seja aprovado o PL da fake news amanhã. E mais 200 estão ali na mesa do Supremo Tribunal Federal para ver se o Supremo aceita ou não que sejam processados e acusados ali na sua corte. e eu quero que sejam. Eu quero que sejam. Todas as nossas ações têm consequências. As nossas escolhas produzem os resultados a partir daquilo que eu decidi. E quem decidiu tentar contra a democracia, tentar contra um governo democraticamente eleito pela maioria do povo, agora vai ter que responder pelos seus atos. sem exageros, mas na medida da sua culpabilidade e dos seus atos. Se for enquanto financiador, tem que responder. Se for enquanto excitador e autor intelectual, tem que responder. Se for enquanto executor e autor direto, tem que responder. Tenha cargo ou não, seja senador, seja deputado, seja quem for. tem que responder pelos seus atos. Eu vou comentar da seguinte forma hoje. Seja quem for, tem que responder pelos seus atos. Justiça seja feita. Eu comentaria assim, deixe seu comentário que é muito importante, dá uma paradinha, curte a live agora e compartilha. Compartilha que é muito importante. E mais do que isso, você que está aí ao vivo comigo na live agora, muito obrigado, beijo no seu coração, gratidão sempre. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, a luta é nossa e a gente vai continuar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.